Agora, com a ajuda do nosso time, eu vou mostrar para vocês os cinco pilares. Os cinco pilares é o nosso DNA. Ele é extremamente importante na prática da sua função dentro da academia. Então acompanhe atentamente. Time, juntos podemos ir mais longe. Evolução, estamos em constante crescimento. Saúde, gerando saúde todos os dias. Alegria, todos os dias proporcionando muita endorfina. Inclusão, um espaço acolhedor para a prática de exercícios.